Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Silveira, mais um vídeo para vocês e dessa vez um vídeo ferido porque a minha conta do Mercado Livre foi suspensa. Olha que beleza! O que aconteceu? Chegou numa sexta-feira, a gente estava trabalhando e a minha conta, além de vender etiqueta que a gente produz, a gente fabrica, ela também é a conta de eu recebo as mensalidades do serviço do nosso software de ML Fácil. Então, a conta sim, que ela não pode parar. Ela é no nome da minha esposa, CPF da minha esposa, minha esposa não mexe muito com isso, não sabe exatamente e eu fiz o cadastro e eu vou tomando conta ali do serviço dela porque ela tem outro trabalho, ela tem outra profissão. E aí, no dia 10 de janeiro, o que aconteceu? Chegou um e-mail dizendo, sua conta foi suspensa. Aí, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês, eu vou trocar a tela. E aí, no dia 10 está aqui, suspendemos a sua conta. Foi necessário suspendê-la porque identificamos que você tem outra conta suspensa por irregularidades, irregularidades nas suas vendas. Neste ponto, somos estritamente rigorosos para poder garantir a segurança de todos os nossos usuários. Para que possamos reativar a sua conta, primeiro, resolva a suspensão da outra conta e na sequência contáticos. Bem, minha esposa, nem conta ela tinha, foi eu que cadastrei para ela. Então, ela não tem outra conta por irregularidade. Isso quer dizer que a suspensão foi indevida. E aí, eu fui e abri a opção de contáticos. E aí, eu pedi para explicar algumas informações e mandar a documentação do titular da conta. No caso, eu mandei cópia do CPF da minha esposa. E aí, fiquei nervoso, mandei e-mail para o Andrezinho e pedi socorro para um monte de gente lá dentro, porque eu tenho só alguns contatos e, enfim, isso foi na sexta-feira. Nada de resposta, nada de desbloquear. Na sábado, sem resposta, domingo, muito menos. Na segunda-feira, eu entrei em contato via chat. E aí, me informaram que já estava em análise interna, que eu deveria esperar de três a cinco dias úteis para poder liberar a minha conta. Liberar, não. Vai poder avaliar se liberaria a minha conta. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu no período da minha conta, nos meus recebimentos. E aí, vamos para a tela. Então, aqui, olha. Começou na aba... Foram três abas de negociações recusadas. Então, recusado, 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 pagamento mensal, assinatura, plano trimestral. Deu mais de trinta lançamentos. Engraçado que debitaram a parcela do meu empréstimo. Para quem não sabe, ele faz o preciso de dinheiro. E a gente pegou o meu empréstimo e está aqui. Para debitar a parcela, funciona. Mas tudo bem, vamos lá. Aba quatro, recusado, 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 recusado. Gente, deu mais de dois mil reais recusado aqui. E a gente continuou esperando. Continuamos esperando. Na terça-feira, eu já estava vendo advogado para fazer uma carta extrajudicial. Peguei um modelo com o Alexandre Nogueira e tal. E vamos mandar o extrajudicial para eles. Na quarta-feira, chegou uma resposta. Eu vou abrir a resposta para vocês. Olá, Ana. No caso, é a minha esposa. A sua conta foi suspensa devido a uma análise de segurança que fizemos para garantir a melhor experiência para todos os nossos usuários. Conforme previsto nos termos e condições gerais do uso do site. Aí eu te pergunto, você leu os termos e condições? Alguém lê termos e condições? Ele está me dizendo que nos termos e condições, eles têm direito de fazer isso. Eu no livro também não vou reclamar. Mas não se preocupe, já reabilitamos e agora a minha conta se ativa novamente. Então, a minha conta foi ativa. Aqui foi no dia 15. Então, foram cinco dias corridos que eu fiquei sem a conta. E beleza, minha conta foi ativada. Legal, muito legal. Porém, esse período eu fiquei sem vender. Clientes que tentaram pagar e não conseguiram, foi recusado porque a minha conta é de alto risco. Isso quer dizer que os meus clientes podem hoje achar que não é um software seguro, que o meu produto não é seguro, alguns cartões recusaram por questão de segurança. Mas beleza, tudo bem. Segue o jogo. Cara, a minha venda reduziu muito. Meus anúncios foram lá para baixo. Perderam relevância, perderam exposição. Eu vendia três, quatro, cinco vendas por dia. Mas eu tenho a minha conta titular que faz 50 vendas por dia. Não estou preocupado com venda. Mas, pô, sacanagem. Voltaram a minha conta, mas voltaram lá embaixo. Eu perdi a exposição. Eu tive um prejuízo financeiro. Né? Mas o assunto acabou. Está funcionando hoje. Hoje mesmo teve bastante assinatura. Aqui, ó. Essa parte aqui que não tem vermelhinho, ó. Tudo é dinheiro entrando. Graças a Deus. O software vai continuar. E eu pergunto para você. Você já foi suspenso? Sua conta foi suspensa? Você já perdeu a sua conta? Você pode dizer para a gente o motivo? O que aconteceu? Vai lá no campo de pergunta. Conta para a gente. Porque é um assunto que aborda muita gente. Muita gente teve problema com isso. Então, é importante a gente debater e discutir para aprender a evitar o problema. No meu caso, a minha conta é limpa. Não tinha irregularidade. Porque eu respeito as regras. Mesmo assim, eu fui afetado. E você? Está respeitando as regras? Eu conheço algumas das regras que têm que ser respeitadas. Por exemplo, em hipótese alguma, eu mando um link de venda de uma conta para outra via campo de pergunta, ou até ali dentro das mensagens internas. Nada que faça cruzamento de uma conta para outra. Porque eu gerencio quatro contas. Eu gerencio. Não quer dizer que é ilegal. São quatro contas distintas. Uma não opera pela outra. Não tira nota fiscal de uma para outra. Mas é aconselhável você nem sacar dinheiro de uma conta para outra. Você pega o dinheiro de uma conta do Mercado Livre, joga para o banco do CNPJ, dá uma outra conta sua. Nada que caracterize que você tenha mais de uma conta, porque eles são rigorosos. E pelos termos e condições, eles têm direito a fazer isso. Beleza, galera? Se você souber aí de alguma forma que deve ser evitado, ou de alguma forma que facilite gerenciar outras contas, dá um toque aí. Deixa no campo de perguntas. Vamos debater. A gente precisa conversar sobre. Um abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau.